Música Oi gente, aqui é a Bistramo e ainda mais um vídeo bom, galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez é o Egg Wars e eu trouxe uma pessoa muito legal, o Gag E aí galera, sabe que é o Gag? Mano, toma aí, eu vou ensinar o BB porque a gente é muito bom, tá ligado? Sim, a gente vai jogar o Egg Wars, a gente fez uma parte da teste, né Gag? Que é a segunda vez que o Gag tá jogando e mano, a gente se deu muito bem A gente fez uma estratégia muito louca E se você quiser ver, tá no meu canal, é só ir lá, mano, é nóis, muito louca Sim, vai no canal do Gag que você vai ver o que a gente fez no Egg Wars Então beleza, Gag, eu ia falar galera e Gag e aí ficou Gag Beleza galera, vamos entrar na partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida e bom, tem eu, o Gag e mais um cara no nosso time Então corre pro gerador de iron que eu vou lá pro meio pegar os dimas Ah não, o cara vai pegar, velho Aqui, peguei, boa Eu vou já correr lá pro meio pra pegar os dimas, tá Gag? Sim senhora Nossa, a animação do Gag é, nossa, a mais Calma, beleza Tô fazendo Japões pro meio Enquanto isso, Gag, vai pegando o iron Eu preciso que você faça comida, armadura pra mim, pra você Espada de pedra pra mim, pra você Tudo isso você faz com o iron O cara tá roubando tudo, velho Chora Beleza Agora tá roubando tudo, velho Tô indo pro meio, Gag, tô indo pro meio, na velocidade da luz aqui Eu tenho um lugar perfeito, mano, só eu pego É mesmo, ué? É mesmo, ué Ó, ó, consigo ver no F5, ó a sua zica Tá, beleza Vamos Cadê o meio que não chega, Gag? Ah, por dois blocos, Gag Precisa de dois blocos, faz dois blocos rápido Quando chegar aí você me dá Cheguei Dá os dois blocos Muito bem, Gag Também não precisava ser dois exatamente Que eu acho que eu não vou conseguir chegar, Gag Mano, eu vou ser a primeira a chegar no meio, eu sou zica Sou zica Eu sei que eu sou Bonita e gostosa Já viu essa música, Gag? Já Sensacional, mano Mas ela não te define ainda na casa Yeah Yeah Chapsou Chapsou vezes dois Calma Ok, pronto Peguei o geradorzinho de Dimas Tô com sete Dimas Agora corre, cambada Você quer comida, né? Do quê? A gente é do time verde, né? Boa Tô voltando aqui Comida, então Vou querer um Um suflê de Camarão Focha, por favor Suflê de camarão Suflêzinho Suflê básico Pode fazer um suflê? Mano, acabou O quê? Meus irons Tá, eu tenho mais hora aqui Você quer? Não Tá, eu vou fazer uma espada de pedra, tá? Tá, faz aí que eu tô sem, mano E eu vou pegar comida para o Oros Nice Boa, beleza Vou pegar comida aqui Que eu preciso também Ô Tô, tô, tô Você fez uma armadura? Fiz sim, senhora Boa, Gag Vem pegar, vem pegar, me pegar, mano Joga, joga, joga Peguei a bota Ah, então, beleza Pega aqui o resto Me dá a bota Pronto Botinho aqui Você fez a espada para mim? Não Você me perdoa? Beleza Tô indo para o meio, Gag Gag, é o seguinte Sério, eu preciso Você não fez? Não fiz, Gag Não fiz Tudo bem, a gente perdoa o T Você me perdoa? Me Boa Vamos lá, vou deixar um pouquinho de... Dima Fica aí, filho da mãe Pronto, vou para o meio agora de novo Pegar o restinho de Dima que sobrou E, mano, mais nenhum time foi para o meio além do nosso, Gag Isso é muito bom, cara É porque eles estão aqui quebrando a nossa coisa Quem pega a segunda arremessa de... Ó, ele quebrou o nosso E agora? Sério mesmo? Não Ah, mano, o cara veio aqui para cima e pegou os Dimas, velho Que filho da mãe Ah, mano É a gente do time verde? Ah, é rasque É rasque É rasque Droga, velho Gag Como que ele é rasque? Tá vindo cara pela nossa ilha Mata, mata, mata Caraca, Gag Ele vai chegar no nosso bagulho Vem aqui, Gag Eu vou ter que quebrar ele antes Eu vou esfular a cara dele Pega os Dimas aqui, Bibi Gag, ele tá vindo por cima, mano Pera, pera, pera Não, ele sorriu, velho Como? Como? É muito rápido É muito rápido Não, é só tocar no bagulho, praticamente Ah, então eu vou quebrar dos caras, velho Então a gente vai fazer a mesma estratégia que no outro vídeo, velho Não, então pera Segura aqui, mano Segura aqui, só confia em mim Segura no Flow? Segura Ó, segura Onde você vai, Gag? Você tá ligado se você morreu? Agora você morre tudo, né? Ah, tá, esqueci desse detalhe É muito burro, velho O Gag ia se matar Ah, pega aqui Você é muito burro Não tem como Dá minhas carnes, por favor Não, agora a carne vai ficar comigo Sai Boa Vou pôr o bagulho de Dima Pronto, pei Pronto, nível 2 Nosso bagulho de Dima Gag Agora você pode me dar uma carne Tô, pega a carne aqui Sai Sai Mano, mano Mano, o cara não tá roubando os meus Dimas, né, velho Olha, ele vai acabar ferrando o nosso time, Gag Vai vendo Vai vendo Mano, eu vou matar esse... Ah, mano Rage total, velho Rage total, vocês não tão ligado Você disse total? Você disse total? Mano, galera Olha, a nossa tática do outro vídeo Foi ficar aqui, ó Fazer um bagulho aqui E uma... Porque eu descobri essa trap, né, Bibi? Não, não dá pra fazer trap Então eu falei É, mas... Não é uma trap, não é uma estratégia, Gag Trap é redstone e tal Mas é prender o cara, tal Uma estratégia perfeita Não é uma estratégia, Gag Não é muito boa essa estratégia Vamos lá Vou pegar um pouquinho mais de bloco Porque... Bloco Bibi, what do you mean? Mano Que que esse moleque tá deixando os bagulhos só pra ele, velho Nossa, cara inútil, viado Vai se ferrar, moleque Moleque, eu... Só inútil em pessoa? Caraca, que moleque inútil, velho Nossa, que raiva Muita raiva desse moleque Ele é muito inútil, velho Ele tá roubando nossos dimas, Gag Ele acha que ele é do outro time, mano Ele acha que ele é do outro time Ele acha que agora vai adiantar alguma coisa se ele não seguir Ele não vai seguir o nosso bagulho E aí a gente vai acabar se ferrando, Gag Ai, mano, a gente precisa quebrar de alguém, velho Pronto, vou ficar aqui Vou quebrar a ponte dos caras Aí vai ser mais difícil deles virem pra cá Pronto Tô quebrando a ponte, Gag Já vai dar uma atrasada ainda Enquanto isso, fica no gerador de... Isso, Gag Lindo, lindo, lindo Vamos lá O ouro agora vai servir só pra gente fazer a massa dourada Escutou? O Dima a gente vai precisar fazer a armadura Tá, mas Bibi, agora só vai ser eu e você Porque o cara tem ido se matar lá O cara é um boroca Esse é o problema Tá, Gag Me dá os dimas que você conseguiu até agora Não, não joga assim Joga tudo de... Eu tenho uma raiva que o Gag joga tudo assim, velho Meu Deus, Gag Não se rita comigo, Mi Pronto Vou fazer uma espada de Dima Que espada de Dima já é bem GG A gente morre de altura O cara é muito burro, mano O cara é muito burro, velho Morre Se ele morrer, mano A gente morre de altura, velho Morre, Gag, morre Deixa eu ver Eu vou lá, então Gag, cuidado, velho Se a gente cair... Eu vou fazer uma espada de Dima pra mim também, velho Ô, você tá sem armadura, só pra te avisar, tá? Tô? Tá, eu vou... Eu vou fazer uma de Dima, então De Iron, no caso, porque não dá pra fazer de Dima É nóis Pronto Pronto, tô fazendo uma proteção master aqui, Gag Pra gente não cair, caso a gente venha pegar o Dima e não caia Tá, Gag, toma aqui, faz sua espada de Dima Enquanto isso, eu vou lá em cima, o palma... Ah, Gag, Gag, dá seu Dima aqui Os caras não acham Tá, fica aí no Dima Eu vou fazer uma espada de Dima pra mim Beleza Tá, beleza Peguei os bagulhos aqui Gag, Gag É... Vem upar o bagulho de ouro Com o quê? Não, precisa de 25 Dimas Precisa de 4 Dimas É 10 Dimas Eu só tenho 3, velho Tá, então faz seu bagulho Só tem... Você pegou sua espada de Dima? Eu posso upar em vez de pegar, mano? Você pegou sua espada... Ah, pode, pode Upar com 10, o de Dima, tô dizendo? Não, porque a gente precisa de 25 Dimas pra upar o de Dima E 10 pra upar o de ouro Tá, mano Eu vou aí ver como que tá Depois eu pego os Dimas Tá, eu vou pegar então uma sã aqui É pra upar o de ouro quando eu pegar Dima? Aqui, hã? É pra upar o de ouro? Hum... É... Não, não upo de ouro Porque agora a gente não vai precisar muito de ouro A gente vai precisar de mais de Dima Então vamos lá A gente precisa de upar o nosso de Dima, Gag Tá, eu tô sentindo Tá com quantos Dimas aí? Nenhum? Tá É... O cara foi pra outra ilha e ele morreu, né? Não, não morreu Tá, é uma boa Droga Ele tá pegando o Iron Droga nada, Gag A gente precisa de tudo Deixa que ele não pega o nosso Dimas, tá ótimo Vamos lá Ele morreu Olha que burro Olha que mula Mula Jumento Caraca, velho Que raiva Tá, Gag É o seguinte O que a gente vai ter que fazer, cara? O que a gente vai ter que fazer? Ganhar A gente vai ter que fazer uma... Eu vou fazer uma capiroto E eu vou pra lá, tá ligado? Não, mano Não faz isso Eu preciso fazer isso Você não tá entendendo Mas agora a gente vai ficar o ano inteiro aqui Pra poder upar nosso bagulho 25 Aí ferrou, Gag Tá, mas e depois? Vai ficar só eu sozinho se você morrer O que eu faço com eu? Não, eu não vou morrer Eu não vou morrer Te prometo, T Você me promete para mim? Uhum Tá, eu preciso de 25 dimas, cara Por favor, 25 Vai demorar um século, Gag Tá saindo... Olha a rapidez Tá saindo uma gura Tá saindo Um a cada 5 segundos, velho Isso significa que daqui uns 20 minutos A gente consegue 25 dimas Mentira O que que dá pra fazer com o ouro? Massa dourada, no caso E flecha Faz arco Ah, só que arco a gente precisa de 8 dimas Vai, só mais 5 dimas, galera Gag Conta 25 segundos 5 É Eu posso fazer massa dourada? Vou fazer quantas você quer? Pode, faz tudo de massa dourada Fiz de 10 Fiz 10 maçãs Vai, 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 vai 1, 2, 3, 4, 5 Aqui, ó Deixei umas pra você aqui na entrada da nossa base Gag, tá vindo um cara Gag, vai pra cima Vai pra cima Só vai, mano Só vai, só vai, Gag Vai pra cima Já tô aqui em cima, mano Vai pra cima, rápido Rápido Ele jogou uma poção, mano Ele é mula ou o quê? Bibi Calma, Gag Calma, vou fazer um pitoral de fel Só pra eu estar um pouco protegida Ele tá tomando flechada Então ele foi embora Você está narrando? Tô Tá, ó Calma Ó, suas maçãzinhas, pega Beleza, tô com 15 maçãs já Gag O play pro nível 3, mano Agora ele tá saindo de uma A cada... A cada um segundo, se pá A cada dois segundos e meio O cara tá vindo pra cá Pronto, vou fazer meu full iron Vai lá e pra cima, Gag Vai lá e pra cima, rápido Calma, eu só penso pra você confiar em mim Olha, ele tá tomando tiro Ele tá tomando flecha, véi Vem aqui, Bibi Por favor Vem, Bibi Suba Tô, Gag O cara roubando o Gima, véi Nossa Vai, vai pra trás Vai, vai pra trás Vai Sobe, tô subindo, tô subindo É pra comer maçã É pra comer maçã Vai, bota o bloco, bota o bloco Isso Ô, Tayo Boroca, cuidado, Gag Ele tá forte, ele tá muito forte, mano Ele tá muito forte, mano Calma, calma Vai pra trás com a maçã Dá uns 3 hits e vai pra trás com a maçã Frilão, mãe, matei Boa Caraca, mano Esse cara tava muito forte O que ele tinha tomado? Será que era a poção de Strange? Parece, cara Ele tava muito forte Ele tava muito forte Pronto, Gag Nosso girador tá nível 3, velho Agora tá produzindo muito rápido De Dima? Sim E o de ouro tá 2, tá? Só pra avisar Tá, o de ouro a gente não vai precisar muito agora Vai sim, mano Olha a armadura que eu tô fazendo pra mim De Chain, velho Tô fazendo de Dima Pra mim? Gag, você é muito burro, velho Para de gastar o ouro com armadura, velho Você quer fazer o ouro pra quê? Massa dourada? Massa dourada e flecha Só isso Tá, mas então a gente precisa de um arco Faz arco Tá, só preciso de mais 5 Dimas Que aí já vou fazer o seu full iron Boa Ó, flechas, flechas Vou fazer muitas flechas agora Fiz flechas Fiz 45 flechas Boa, fiz seu full iron, Gag Full iron Tá, pronto Full iron do Gag pronto Pronto, vou fazer agora Tá vindo, cara, tá vindo, cara Vem, vem, vem Ah, mas ele tá muito fraco Mas vamos pra trap Ah, ele tá chegando Chegou, chegou, chegou Ele tá muito fraco Vem aqui pra dentro Vai, aqui, Gag Pega seu full iron aqui, rápido Valeu, valeu, valeu Vai, pode ir O cara tá fraco Tá bem fraco Tá, pronto Vou pegar esses Dimas aqui Ih, ele tá com poção Nossa, viado Não, não Bibi, vem pra trap, cara É melhor Vai, vai pra trap Vai pra trap Vai pra trap Mano Se a gente conseguir mais 15 Dimas, Gag Já dá pra fazer a nossa capirota E atacar, velho Mano, não sei Vai Bota, bota os blocos aqui, Gag Eu tô sem bloco O cara tá se afastando Tá se afastando? Deixa que eu vou lá pegar os Dimas Deixa que eu... Ah, não Não, ele tá vindo pegar os Dimas Vai lá, vai lá, vai lá Você tá de sacanagem da fila, mãe Você tá de sacanagem da fila, mãe Ah, mas ele acabou com nossos Dimas agora Não, não, não Ele tá com o repulsão Nossa, cara Quase que eu morri, juro Quase que eu morri Eu matei ele, mano Quer dizer Pegou você pra que eu... Bo-roca, bo-roca, Gag Tá, então eu faço o seguinte, Gag Eu vou... Eu vou... Acho que eu vou atacar, cara A gente não tem muita escolha A gente já tem que fazer o seguinte Pronto Eu vou... Falta mais dois Dimas só Mais dois Dimas eu já faço Capiroto E aí depois eu vou fazer a nossa picareta de Dima Pra gente poder quebrar o obsidian Que provavelmente tá em volta dos ovos E... Gag Pronto Fiz a nossa... A nossa Capiroto já Beleza Capiroto, 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 Capiroto Boa Beleza Fiz uma Capiroto Agora, Gag Vamos focar no quê? Em fazer arco Deixa que eu pego os Dimas, Gag Deixa que eu pego os Dimas Deixa que eu pego os Dimas, Gag Vou deixar, cara Deixa que eu pego os Dimas, Gag Dá aqui os Dimas que você pegou pra mim Valeu, Gag Obrigado Obrigadão Você é um ótimo amigo Tá aqui, tá tudo aqui, mano Caraca, mano Eu derrubei todos Meu Deus, eu ganhei aquele Gag Morri Nossa, eu não acredito Eu não acredito, eu juro Matei um? Não, não matei Vou morrer Tchau, Bibi Eu não Morri Caraca Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Gag Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Tchau 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 Tchau